Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo Manos, tô aqui com o meu cultireno Porra, vai ser difícil tirar Trolls Andalari da cabeça, porque toda vez que eu falo tô aqui com o meu eu já penso, Trolls Andalari Vamos fazer as missões, nesse vídeo aqui a gente vai dar um aquecimento, né? Apertei até o botão errado aqui, é o L Vamos fazer as missões, essa semana tem muita missão de arena, praticamente tudo é arena Escaramursa, né? Escaramursas e depois a gente vai fazer umas areninhas também ranqueado, vamos ver como é que é Meu primeiro parceiro é um Magezão Deixa eu dar um inspecionar nele aqui, eu tô sem o Gladeus, mano, então vai ter que ser mais na base do olhar aqui no cantinho mesmo É... vamos ver, o negócio é olhar aqui, o cara... sabemos que o cara faz PVP, então já é um alento para o nosso coração 213 de 10 level, meu amigo, esse cara vai bater que nem um doido, deixa eu bufar aqui rapidinho E eu esqueci de bufar, não, pus o bagulho nele, nele não, Nimi, Nimi, porque ele já começa invisível Ele vai começar ali, o cara já começa dando mó da carne Vou, vou, vou lutar do lado da... Vou dar um dash em mim Vou botar um totem aqui, uuuh, o cara que tava no totem Nice Caralho, o Magez já explodiu o maluco, eu nem precisei fazer nada Vou explorar a ascendência aqui Lobinho, Lobinho vai finalizar Não, o negócio é dano Ihu Me diz Quanto que eu bati? 26k O Mage, mano, só desbugaiou, né? O Mage, com o Mage Firezinho, como vocês sabem aqui, ele já tá só arregaçando Vamos ver qual que vai ser o nosso próximo patisseirinho de arenas Beleza? É... Se a gente ganhar todas, vai ser um vídeo bem tranquilo Se a gente não ganhar, a gente vai insistindo até conseguir Uxi Só joinar Esse cara é a mursinha aqui Eu não vou joinar PvP BG Porque eu sei que vai joinar muito rápido Porque como a gente tá num servidor É... No caso, tá faltando ali, né? A gente precisa preencher ele de alianças e tudo Pra poder equiparar as coisas É... Caraca, é muito bônus, tá ligado? É muito bom isso aqui Eu vou aproveitar que a gente tá joinando E vou lá na gorja Pra poder fazer uma missãozinha lá de salvar as almas Sabe aquela missão pra gente poder subir o nível do pacto? É uma missão muito fácil Toda semana tem A gente faz ela rapidinho Enquanto isso a gente vai joinando as areninhas Eu não sei se é por causa do horário Mas como a gente tá no servidor BR 9h53 da manhã Provavelmente é um horário bom Pra galera poder já tá jogando, né? Rapaziadinha Porque quando eu tava na hora 52 Esse horário Cedo Não tinha ninguém, cara Não tinha ninguém Era um horário muito ruim Pra fazer qualquer coisa PvP Pra tentar joinar mítica Se entrava nos grupos de mítica lá Não tinha muita gente Mas agora Voltando pro Brasil, né? Aqui é o Brasil Como diria o nosso querido amigo Querido amigo, não Nosso querido ator Conhecido o Bode A White V Diesel É... Inspecionar JJ Ó, esse aqui já não tem experiência Mas ele tá jogando de profano Personagem dele 192 de item level Vamos ver Talvez esse aqui a gente tem que dar uma carregadinha Oh, por que que eu coloco o Shield Slam No cara aqui, mano? Vou colocar o Shield Slam Em mim mesmo X2 Vamos pegar um Monk E um Hunter Nossa, eu tenho que instalar o Glades Porque eu prefiro muito Quando fica a vida dos caras aqui Eu consigo gerenciar melhor Mas tudo bem A gente tá se adaptando, né? Casa nova Então a gente vai ter que instalar muitos Addons de novo Eu não instalei todos os meus Addons Deixa eu ver o que eu tenho aqui Addons Tem muita coisa que tá faltando ainda, velho Esse Reta Binder aqui pro PVP Ele é ótimo Ele... Quando você dá Tab Você não dá Tab em Minion Ai, mano É um Hunterzão A hora que o Hunter aparecer Eu já vou pular nele Acho que a minha luta mais é contra o Hunter mesmo Porque... Ai, droga Nossa, que Hunter é esse, jovem? Que isso? Ai, ele consegue atirar... Atirar pra ele da parede Entendi Entendi Ai, caralho Os caras full burst Quando ele usa aquele negócio ali Ele consegue atirar através da parede, mano Eu não... Não me liguei nesse trem E o DK Eu não sei o que ele tava fazendo Porque ele tava aqui, ó Os caras me batendo nesse lado da arena E o DK, tipo Foda-se Ah, saí da partida Essa aqui foi trolhos Essa foi full trolhos, mano Devia ter... Eu não sei Que às vezes eu fico Recioso de dar o burst logo de começo Se eu tivesse gastado ali no Hunter Provavelmente ao invés dele ficar dando dano Ele teria que usar cooldown defensivo Teoricamente ele teria que puxar uma bolhona, né? E aí ele ia ficar mais... Dar menos dano Eu fiquei... Fiquei free... Free pancada dele mesmo Bom, vamos aproveitar que a gente tem mobilidade Descer aqui Estou fora de alcance Vou dar um pulo nesse aqui Opa O ruim é que eu tenho que matar quando eu dou o pulo, né? Não, não agra essa galerinha, não Deixa eu abaixar um pouquinho o som Das pancadarias aqui pra vocês não ficarem doidos Cadê o... Eu tô vendo uns negocinhos no mapa Mas não tô vendo onde que tá Ali eu sei que tem um Onde o cara tá Vamos lá Let's go, boys E aí, o que vocês estão achando do meu cultireninho, mano? Eu confesso pra vocês que eu tô empolgado Ó, uma alminha Outra alminha ali já Nossa, essa missão é resgatar 10, velho Eu tava acostumado com a missão de resgatar só 5 Agora as próximas a gente vai ter que subir lá Mas vou aceitar aqui Pra não deixar nosso parceiro esperando Nossa, é o mesmo cara? Não, é outro Esse aqui parece que tá pior Vamos ver Não sei se deve tá muito 1, 9, 1 Faz um PVPzinho Mais X3 Tá jogando de Gélido Gélido é bom que ele tem CC Pra caramba, né? Pô, parece que eu tô enferrujado Não sei se é porque eu tô com um boneco que tá mais gordo Depois do Natal eu tô mais lento Será que... Coisa do meu psicológico? Mas agora a gente vai pegar um DK Gélido e um Monk Pelo menos não tem o Hunter, né? Pra poder dar aquele Burst na gente Vamos lá Tentar fazer o meu Burst completo nessa luta aqui Já tomou um Nossa A ascendência quase levou o Monk Matei ele no... Matei o Monk Eu matei o Monk na skill do Pacto, velho Muito bom, muito bom Deu 50k de dano Caramba, o cara esperou que não ia tomar dano Quando eu usei a skill do Pacto, executou ele Então vamos joinar a próxima É bom que a gente vai fazendo... Eu sempre recomendo isso pra vocês, né? A galera que já é mais experiente sabe Em vez de ficar moscando lá na área principal Vai fazer um... Qualquer coisa Vai adiantar suas missões Aí você vai joinando as areninhas e vai fazendo também Tem uma missão nesse cara aqui Nossa, e na outra ali eu nem cheguei a usar o Totem Eu tô com algum Adam que faz um barulhinho quando alguém casta Cês tão ouvindo? Pum, pum Ó, tá vendo? O cara abre um cast Isso aqui é pra poder pegar umas Stiger Aí faz o barulhinho É bem bom Manos, é outra coisa que mudou também essa semana Não sei se vocês estão ligados, né? A torre de Torgashi apareceu um novo modo pra gente lá Geral tá falando que tá bem chato Na moral, o pessoal tá falando que tá... Torgashi poderia ser bem melhor Mas parece que as recompensas não tão legais, né? Tá embaçado É um grindzão Pra poder farmar, pra poder fazer lendário Basicamente isso A Blizzard não tá se preocupando Se ela coloca... Se ela deixa divertido ou não É mais um modo de jogo pra você passar horas dentro do game E... O que acontece? Eu vou... Eu não sei se vocês querem que eu traga esse tipo de conteúdo aqui Eu acho que é bem legal, sabe? Tipo, mostrar o xamanzão lá Mostrar como que ele... Como que ele reage Dentro da Torgashi Eu tenho elementais pra poder me ajudar, né? Então... Acaba que facilita muito a minha vida Mas se vocês quiserem ver Let me know Deixa nos comentários Eu sempre leio o comentário de todo mundo E eu respondo aí Beleza? É... Manos... Tá... Dois minutinhos pra joinar Ah, tem outro ali Ah, outra coisa Aproveitando que a gente tá fazendo um vídeo de PvP aqui Eu preciso, manos De um healer Que goste de fazer arena Pra ser meu parceiro x2zão, mano Pra gente poder pegar em 1400 mais 1600, 1800, quem sabe Porque dano eu tenho Burst eu tenho Então eu preciso que alguém que me mantenha vivo Pra poder eliminar os cara Se você for um candidato E quiser jogar comigo Me manda mensagem Vai ser muito bacana E... Pra poder... Eu quero pegar as montar... Nossa, pala... Meu amigo Esse pala... Vamos ver, dá um inspect nele aqui Porque eu quero subir meus... Meus rankzinhos Nossa, ele faz x2, x3 Esse talentinho full primeiro Faludos Barra, olá Dá um barra, olá E ele fala Olha o que a maré trouxe O que que tem a ver? Vamos lá, mano Faz a boa aí, palazão Não tô usando a minha racial aqui, cara Que eu dou um soco nos caras Pra jogar eles pra trás O ruim é que é um soco que casta Vocês já viram um soco ser castado? Abre em mim Abre em mim Dá demigia em mim Engraçado, a gente não tem encontrado os hoogues não ainda, né? Graças a Deus Os caster gostam de ficar lá em cima, mano Olha o meijinho Nossa, o meijinho tá... Tá solo? Não é possível que ele tá solo Vai brincar? Quando vê o cara leva nós dois solo, né? O Decazão O Paladin não quer jogar mais uma Pra gente ver se... É porque aqui não valeu, né? Contra um só A gente só matou pra poder ser mais rápido ali Mas eu acho da hora Quando é assim Tá uma pessoa É tipo A gente Deixar só um Manja Por exemplo Eu poderia ter deixado o Paladino enfrentar ele Aí se o Paladino ganhasse Pelo menos foi honroso, né? Foi um x1 Mas não A gente mata mais rápido Pra poder acabar logo A areninha A gente pensou Meij mata o Pala Depois mata eu E a gente perde uma arena de bobeira Que poderia ser Adiantar pra nossa missão É... Existem os Os poréns, né? De ser um cavaleiro Cara, cadê minha aceleração, mano? Eu tô com 20% de aceleração E eu tô sentindo que não tá procando os negócios Estranho Sei lá, é adaptação Eu acho que é adaptação Que tá esquisita ainda Essa arena aqui é muito chata Putz Essa é uma das que eu menos gosto Porque tem aquele segundo andar E aí eu fico perdido, velho E eu tomo um baile de todo mundo Nessa arena aqui A gente vai pegar um DK Ah lá Falando em Rogue Sub Encontramos um Rogue Sub Meu amigo Eu acho que os caras vão focar o Paladino Até ele usar bolha E depois Não sei Não sei Tudo pode acontecer Eu não tenho uma skill Que eu possa utilizar em área Se eu utilizar O... Essa aqui O cisão Pra tentar liberar o Rogue Eu acho que eu fico muito na desvantagem, sabe? Que é uma skill Que dá stun Dá um daninho considerável Então acho que não rola Não sei se eu posso modificar Algum Eu vou com o Tote de Fogo Aos pontos de vida O pré-lançador Qual aumenta em 20% O efeito crítico Eu vou puxar esse aqui, cara Nessa luta Vamos ver O Cacazão já vai me dar o Gorp O outro já vai me dar o Blind Vou botar o Totem aqui O Stanzinho Tem stun nos cara Eu acho que eu vivo Ou não Eu acho que eu não vivo Não Caralho, velho Eu fiquei full preso ali, velho A Palinha podia ter me dado um bopzinho, né? De leve assim Fala Torra, Rulinhas Um bopzinho pra ti Até sair da arena Sai da arena Porque nós não temos tempo a perder Ali ele não ganha, não O cara tá matando aquele bicho Vou dar um hitzinho aqui Não dá nada, né? Dois de Stigia Grandes Cocitas Meu trinque de Procano Vem esse bicho com o guarda-sol, velho Pelo amor de Deus Embaixo agora tem uma Pelo menos esse aqui é mais um de renome Esse é bom Eu acho que com esse... Ó, vou matar aquele cara ali Eu acho que ele é de missão Ele tá castando alguma coisa em mim Até tem alguém batendo nele aqui, ó Ah Ah, agora você espera a areninha Meu Deus, mano Meu parceiro desistiu Tá na arena só pra não deixar nosso parceiro solo Ó, um guerreirão, mano Guerreirão Let's go Dá um expressionation Hoje Seus bratos de batalha E o clangor de suas armas Serão ouvidos pelos grandes loas Lascou, hein? E os que sucumbirem Vão se juntar a eles No além vida Ó, já tem level 25 Level 25 de honra Acho que você pega isso aqui Level 20 de honra Ou não, level 15 Ah, não lembro Eu sei que é com level Ai, fui puxado Uh, meu amigo Nossa, o cara é doido, velho Porque os guerreiros é tudo maluco Cara, eu usei o bagulho do Paco Pra poder manter meu amigo vivo Que coisa chata, né, velho Meu Deus, ele me mata ainda Ah, morri Treinar a vida é um inferno Meu Deus, velho Bicho roubado da porra Treinar a vida Me curou ele inteiro, irmão Ah, você vai me deixar resetar, então Eu vou resetar Calma Se você esperar meus Mano, se você esperar meus buffs voltar Ó, eu tô tomando dano ainda Cadê meu Spur? O... Preciso de mana Ele vai só me arregaçar, velho Eu tô tomando dano pro Dot dele Olha isso Preciso chegar mais perto Não consegui dar Interrupt Caraca Drenar a vida não dá, irmão Puta, eu não tenho mana pra curar Morri Ih Cara, drenar a vida é ridículo na arena Cara, drenar a vida é ridículo, cara Vocês viram o tanto de vida Aquele que recuperou de mim ali Eu não tinha Interrupt pra tudo isso Meu Deus, o cara abandonou aqui Meu amigo Por isso tem que... Por isso, amiguinho Foca em Warlock Nossa, eu tenho que tirar esse Adam Que tá fazendo isso, cara Meu Deus do céu Eu não vou aguentar esse barulhinho Bom, pegamos uma bolsinha Deu 10 Essa bolsinha aqui é mó boa Tem altos recursos pra gente vender Ou pra utilizar em profissões Lembrando que, manos Eu vou arrumar minha bag Minha bag tá muito zoada, cara Muito zoada Eu já ia fazer isso antes Deixa eu ver se eu tenho um item pra poder voltar E ter, né? Eu lembro que eu tinha Esse aqui Pra gente poder voltar a entregar a missão lá Achou a nossa próxima areninha Vou só entregar isso aqui primeiro Ah, minha nova parceira Vejamos quanto tempo dura Tanto de missão aqui Pra gente poder pegar uma Zestige Não chame a atenção do parceiro Eu nem tenho feito muito isso, sabe? Tipo, não sei porquê Não tenho, simplesmente eu não tenho Não tenho jogado o suficiente Pra conseguir fazer todas as coisas Hunter e DK Gélido Meu Deus Pelo menos o meu amigo agora É o Hulk Meu amigo Caralho, é um Hulk bom de X2, hein? É, eu vou bater no DK Até o Hunter aparecer O Hunter aparecendo Cara Aquele Warlock jogou, hein? Mano, o que ele drenar vida dele É muito roubado Eu dei esse soco pra dar Interrupt Não sei porquê Não sei, não sei As pessoas que gostam de analisar uma Ah, bosta Eu perdi um recurso importante Ele achei que ia dar tempo Aí, fodeu Tá Morreu Corre com o tia na casa da tia Corre se põe na casa da avó Tinha um cachorro e a gente já matou Tô Nice Nice Nice, 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 nice Olha, o Hulkzão jogou, hein? Ele ficou só O DK me queria O DK queria minha alma ali Essa foi boa, mano Tem que saber também A hora de correr, né, gente? Não pode ficar só no burst Isso aqui é uma coisa que eu acho Eu acho muito difícil Pro meu estilo de jogo Porque eu gosto de simplesmente sair batendo em todo mundo E quem morrer primeiro morreu Mas Tem que Temos que ficar atentos Bom, aqui terminamos Vamos lá entregar essa missãozinha O que tem mais pra fazer aqui? Pista encontrada Essa pista encontrada aqui A gente tem que fazer No Ah, eu acho que essa Missão da regra aqui também Acessa a fortaleza da perdição Não sei Acho que isso é Ah, isso aqui é da semana passada Eu já não fiz, ó Não fiz É outra coisa que eu perdi Depois eu vou lá Depois eu vou lá ver essa fortaleza da perdição aí Tem muita coisa pra fazer, mano Reseta a semana Nossa senhora Eu tenho uma pedrinha aqui também Não sei como é que eu vou achar minha pedra aqui Nesse baú Totalmente bagunçado Eu sei que as pessoas que tem TOC estão Nesse exato momento falando Hooligans, meu Deus Machaga 7 Pra gente poder brincar Mas os afixos dessa semana Até que estão tranquilos, né É sanguínea Fortify E... Qual que é o último mesmo? Qual que é o último? Pedra-chave mítica Estremecedora Que é a que não pode castar, né? Ah, tem que estar Proudful Proudful Eu ainda não fiz 10 A galera fala que a 10 é mais fácil que a 9 Tô louco pra testar isso aí Vamos ver Mano, essa arena é linda Meu amigo Um balance e um monkey, cara Meu Deus do céu Eu joguei um pouquinho de balance E assim, antes de eu transferir Porque vocês sabem Pra transferir um personagem demora um pouco, né? E... Eu joguei Aí eu falei, cara Vou pegar meu druid aqui Vou jogar o começo do Shadowlands com ele Aquelas missões iniciais lá Que você tem que passar pela gorja Pra escapar do carcereiro E aí eu fiz aquilo lá com ele Mano, mas tá muito gostoso de jogar Eu não sei se é porque eu tô na raça de lobisomem É diferente, sabe? Mas... Sério Dá vontade de dar uma investida nele Nele e no meu mage também Porque aqui na aliança eu tenho um magezão Dá pra fazer fire Dá pra fazer... Um PVP muito bom com ele Nem dê inspect o nosso amigo druid aqui, mano Peralzão Ou seja Ele vai começar Envy e eu vou começar Tomando dano Pra briula Ai, mano Ai, mano Tô perto Medo, 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 medo Olha o dano do balance Você é louco Eu não vou conseguir nem usar tudo Ah, tomei o saio Mano, o balance é roubado Você é louco Você é louco Ele abriu livre ali, mano Nosso druida também é burro, né, velho? Porra, druida Espera os caras aparecerem, mano Puta que pariu Espera os caras aparecerem Que aí você vai E dá o defeito surpresa, mano Se você é um Fucking personagem que joga invisível E já tem um do outro time Quem aparecer depois Geralmente ganha a arena Quem aparece por segundo Geralmente ganha Isso aí Quem não sabe dessa dica É a melhor dica que eu posso dar pra vocês Hoje nesse vídeo aqui, mano Porque porra Porra Quantas faltam 6 de 10 É que tem que ganhar, né, mano Putz, tá foda E aqui eu tô fazendo essa aqui de honra também Tem que ganhar mais algumas Vamos lá Joina rapidão Eu já vou até esperar do lado do NPC Lá do Que é aqui que ele fica, né Do baú Que aí eu já vou entregar Já vou pegar minhas honrinhas Ah, deixa eu mostrar um negócio pra vocês Enquanto eu join ali Essa semana, cara Eu já tenho dominação suficiente Pra eu poder pegar um anelzinho, mano Mas eu acho que eu vou juntar Pra eu poder pegar A arma Eu tô com uma arma que é 184 Né E se eu pegar mais uma arma 200 Que vai fazer diferença no meu DPS, né Agilidade, Versa e Maestria Mas em compensação Esse anel aqui, cara Deixa eu ver só Esse anel aqui, mano Acerto, Critic e Versa Ia ser muito bom Eu ia perder Eu ia colocar no lugar desse anel 184, né Eu ia perder Aceleração e Maestria Maestria eu não ligo de perder, não Aceleração é um pouco complicado Mas pra colocar Versa No meio Nossa Eu acho que Acho que eu vou até comprar Na moral Na moral, mano Eu acho que eu vou comprar Acerto, Critic e Versatilidade Eu vou ter dois anel Com acerto, Critic e Verna Ah, eu já tenho ele Nem fudendo Eu acho que eu não vou poder equipar Quer ver? Será? Não pode Não vende Não vende Recupera Ai, droga Perdi o tempo da Ai, tomei um minuto, mano Droga O poder é o cara que entrou pra jogar E entrou solo, né Puts Agora deu o feels bad demais Você fechou um negócio difícil Parabéns Olha lá Um minuto CDzinho Como é que tá o As míticas aqui Será, velho Do Nemesis Deixa eu ver aqui Mas morra É porque eu tô sem IO, né, mano Eu tô sem IO Tá atualizando ainda Quase de eu ter transferido o personagem E acaba que tem que esperar Um, dois dias Mais ou menos Pra aparecer meu IO Geralmente é 500 e pouco Eu acho que os caras não vão querer me aceitar Contra o grupo Ó, tá ligado A torre da ascensão 7 Teoricamente eu aguentaria fazer isso aqui Suavidade Uma Salão da expiação 6 Ah, outra coisa que eu tenho que pegar também Que eu esqueci, velho Acho que é aqui, ó Desço aqui Ah, mas não tem? Parece missão ali essa semana Jogador versus jogador Não dá pra joinar Enquanto eu tô na fila de Pô, devia ter Dá pra joinar tudo, né Não devia ter essa limitação, não Bom Quando eu achar meu parceiro Healer Quando eu achar meu parceiro Healer Irmãos Irmãos Ah, tá ali Tem a missão sim Tem uma missão aqui, ó Isso aqui é importante pegar Principalmente pra ajudar Naquela missão De ânima Não sei se vocês estão ligados A essa missão aqui, ó De coletar 1k de ânima Que também dá um level Do pacto É importante vocês fazerem Essa dungeonzinha Eu acho que eu já tenho uma, né De uma chaga necrótica Que eu não fiz semana passada Ah, não Teatro da dor E Otherside Fortuna E boa aventura Teatro da dor E outro lado Então, tá Vamos, já vou Já vou providenciar Essas Umas morrinhas Provavelmente eu vou fazer uma agora Já deixar gravado também Pra postar pra vocês Pra vocês verem como é que tá Meu cultiriano nas míticas Mas vai ser complicado pulgar, mano Vai ser complicado pulgar Mas a gente consegue Né, não? Fazer a saideira aqui, meus manos Não vou terminar a missão desse vídeo Porque o vídeo já tá um pouco longo Né, um vídeo A intenção mesmo Seria adiantar minhas quests Já fiz o Ah, vou lá no pacto Entregar o negócio Aproveitando E jogando mesmo E conversando com vocês Fazendo as areninhas E realmente Jogar a arena Principalmente com players Que você não conhece Com players que não estão tão equipados É um pouco complicado A gente acaba Perdendo mesmo Aquele eu x1 com o arlock Me deu uma traumatizada, véi Nossa Drenar vida É um bagulho Roubadíssimo Vou fazer Vou entregar a missão ali Pra pegar mais um de renome Vou pegar mais um de renome Rapidão Dom E já vou sair Ó lá Lével 18 Mais 10 almas libertadas Lével 18 de renome Agora começa a ficar interessante Acho que é no level 22 Que eu posso upar mais Os itens de honra Né, então Eu acho que essa aqui A matchup Tá pra nós, hein Trata de armas Maluco experiente em PVP 193 Nossa Guerreiro com set de ardenda É feio demais, mano Meu Deus do céu Caramba É muito zoado Não sei Pode ser que tenha gente Que acha bonito Mas, manos É o famoso Filhote cruz credo Tá ligado Porra, é 800 atordoado Por segundo, mano Caralho É fio Deixa eu jogar também Só vocês que querem jogar Consegui fazer nada, mano Só fui emaiado Tomei 80 stun Ah, o droida vai dar Arrecrecimento E os caralho Quato Tadinho Nosso guerreiro Eu tô moscando Porque eu já devia ter entrado Com o golem Sabe Já com o golem up Já devia ter puxado os lobos A galera fala que não é bom Mas é bom sim Já puxar o lobo Porque qualquer hit Que você dá em alguém Os lobinhos já ativa Então Ah, cara Foda, hein Foda, hein Mano Não posso encerrar Com derrota Mano Pegar umas missãozinhas Aqui embaixo também Já pega as missão Tudo Que aí depois É só ficar tranquilo Fazendo Você tá andando pelo mapa Opa, missão Vou fazer Tem um monte de missão Da campanha de Revendreth Que eu tenho que fazer ainda, cara Meu Deus O main Não adianta O main Ele tem que estar atualizado Eu só tô atrasado Eu só tô atrasado Por conta de eu ter mudado de pacto Se não já era pra eu estar Por exemplo Quando eu tava lá nos Necrolords Toda semana Liberava mais 3 de pacto Eu liberava certinho Olha que legal, mano Não tinha visto isso aqui ainda não As alminhas Vamos lá Oh, a fila de BG Joina muito rápido aqui, mano Nossa senhora Demora tipo uns 2 minutos Joina BG Lá na Horda No Hora 52 Demorava cerca de 7, 8 minutos Às vezes passava um pouquinho, né Aqui não, cara Aqui é simplesmente Esplêndido É tipo Muito rápido É muito rápido A missão de Anima Tem um monte de missão Essa missão aqui é da campanha Eu vou lá fazer a missão da campanha Vou fazer a missãozinha da campanha Campanha Pô, meus talentos estão certos, cara Aqui é a questão de jogar com players Que eu não conheço mesmo E agora é a saideira Agora, ganhando ou não Eu vou fazer tudo que eu falei Vou usar os negócios primeiro Sobe muito stun ali, cara Os caras deviam estar em... Ih, X3? Os caras deviam estar em call Porque ninguém usou stun um em cima do outro Um usou Saiu Usou, saiu Eu não consegui fazer nada Aí o guerreiro nosso parece que... Não sei Não sei Cara, eu vou só focar esse triste Como se não houvesse amanhã É um mihútil hit Triste Copy that Sagrado Sagrado Acho que o disco é melhor pra areninha Não é, mano? Em distâncias, tá bom? Então Tudo pronto? Bom, se a galera Lembrar de dar interrupts E as coiseiras Acho que a gente mata esse triste No... No susto É em nome de Kunkiraz O Burst Segura Ah, ele não fez isso Ele não fez isso, mano Nossa Quase matei o maluco, mano Dá uma resetada Morreu Caralho Curve Nice Caralho Mesmo esses que sumiram Eu vou te incomodar No mínimo Corri Meu Deus do céu Ok, nice Não, não, não Foi boa Muito boa Ai, o que foi isso, velho? Mosquei Que skill ruim Botou um slowzinho ali Pro Cristino correr Interrompe ele Porra, não foca em mim não, gente Eu me curo Tá safe Porra, tô tomando muito dano Morreu Ah, não Eu ia dar o hit Que ia matar ele, velho Juro Tomei estampa caralho De todo mundo Nossa O cara me curou na hora Morreu, irmão Isso Não, não, não Foi boa Muito boa Posso morrer, não Nossa Skill do Pacto Salvadora Matar esse DH aqui Agora O DK Porque o Monk é foda Botou um tendinho slowzinho O Prist voltou Nem fodendo Ele é Ardena Caralho Eu não vi isso, mano Nem Mano Nem fodendo Nem fodendo Caralho, velho Não dá pra ver a semente Mano Não dá pra ver a semente Cara Por conta do Do anjo Que aparece Velho Nem fodendo Cara O outro não pode dar B-Rez dentro de arena Com certeza Meus amigos Tá difícil Tá difícil Essa semana É complicado Meu Deus Mas Se vocês forem rindo Lembrando que a gente Pode jogar junto Beleza Finalizando esse vídeo Então Meus queridos Muito obrigado Falei meus queridos Várias vezes Mas obrigado Por terem assistido Esse aqui Foi umas gameplayzinhas Iniciais Do nosso Meninão Pançudinho Muito bacana É um prazer Estar jogando Aqui na aliança Muito gostoso mesmo Tipo jogar com boneco Diferente Uma comunidade diferente E vamos fazer dar certo isso aí Beleza? Forte abraço pra todo mundo Obrigado por terem assistido E hoje eu postei Dois vídeos Amanhã também Teremos mais dois vídeos Cara Se Deus quiser Nesse ritmo Vamos Regaçar É nóis Valeu